Fala galera gremista, tudo bem com vocês? O time do Grêmio vai começando a ganhar a cara nova. O técnico Renato Gaúcho tem algumas ausências nesse começo de trabalho. Por exemplo, o Jeromel que se lesionou. Na lateral direita ainda o lateral Fábio e o João Pedro não tem condições. Então o Renato Gaúcho está treinando com o Tassiano. Então o Grêmio está treinando da seguinte forma. É o que dizem que vai estrear. Breno no gol, Bruno Alves e Kahneman fazendo a dupla de zaga. Carreinaldo na lateral esquerda, Tassiano na lateral direita. Carbadio e Vilaçante fazem a dupla de volantes. Nós temos aí o Pepe jogando nessa função mais adiantada no meio de campo. Que por algum motivo não está treinando com o Cristal. Acredito que também sejam condições físicas, mas Pepe é o titular. E no ataque o Gustavinho está ganhando a posição que o ano passado jogava o Gabrielzinho. E do lado direito Ferreira e centralizado Luizito Soares. Muitos estão falando que o Cristaldo está treinando mais adiantado por causa das condições físicas do Diego Souza. O Diego Souza que ontem, por exemplo, já na parte da tarde foi para a academia treinar porque sentiu aí uma dor. Então não sei o que está acontecendo. O Cristaldo veio para ser o nosso camisa 10. Não está treinando nessa função. Está treinando mais adiantado. E nós vamos com três volantes aí para as primeiras partidas. Vamos torcer que o meia que nós estamos esperando há algumas rodadas aí daqui a pouco se destaque e assuma essa posição. Valeu? Tamo junto. Aquele abraço. Siga os meus perfis aí. Sempre pelo Grêmio. Todos pelo Grêmio.